Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando qualidade de vida, saúde e bem-estar ao seu público. Hoje vamos falar de uma coisa muito séria, que é obesidade infantil. E o melhor modo de prevenir é atividade física para criançada desde essa idade aqui. Hoje, a Antonella e a Martina vão mostrar para vocês como a gente pode fazer isso. Tudo bem? Vamos ver? A atividade física para garotada tem que ser lúdica. Então, nós usamos diversas brincadeiras, joguinhos, para exercitá-las. Vamos lá? Vai, Martina. Joga. Isso. Agachou. Jogou. Isso. Com esse tipo de atividade, nós vamos trabalhando coordenação motora, percepção espaço-temporal. E elas, ao mesmo tempo, vão se divertindo, porque tem um instrumento que é a bola. Agachou. Jogou. Muito bem. Um pouquinho mais alto. Isso. Um pouquinho mais alto. Opa! Com as crianças, nós podemos usar cargas muito leves. Esse daqui é um pesinho de um quilo, tá? Para trabalhar a coordenação motora dela. Vamos lá? Subiu. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Isso. Muito bem. Levanta o ombrinho. Alto. Muxa a barriguinha. Isso. Quatro. De novo. Pessoal, quem nunca brincou de amarelinha na infância, né? Essa é uma amarelinha mais moderna. Vamos lá, meninada? Pulou. Pulou no meio. Isso. Vai. Agora você, Antonella. Junto. Isso. Muito bem. Vai. Vai. Isso. Muito bom. Corre lá no fundo. De novo. Mais uma vez. Isso. Muito bem. Muito bem. Pessoal, esse exercício de coordenação motora e percepção de espaço e tempo. Vamos ver? Vamos lá, Antonella. Salta, salta. Joga para o tio. Vem, Martina. Um, dois. Jogou. De novo, Antonella. Pegou, jogou. Isso. Pegou, jogou. De novo. Muito bem. Muito bem. Isso aí, pessoal. O melhor modo de prevenir obesidade infantil é investir na atividade física dos seus filhos. Tirem eles de casa. Levem para o campo, levem para a rua para brincar com eles. Para a piscina, tudo quanto é tipo de lazer. Bicicleta, qualquer atividade que tirem os de casa. Assim você vai estar fazendo um bem para o seu filho. É isso, meninas? Valeu? Tchau. Obrigada, Marta.